Fala Trader, aqui é Diógenes com mais um material para você a respeito do mercado financeiro e nesse vídeo eu quero responder uma pergunta que me fizeram a respeito de como identificar quantos por cento do ATR o mercado já andou em um determinado dia. Essa informação é importante, especialmente para quem faz operações de day trade, por causa que as operações de day trade são altamente afetadas pelo ATR. De forma geral, o ATR é aquilo que diz o quanto o mercado movimenta desde a máxima até a mínima do dia ou dentro de qualquer período que seja. Você pode aplicar o ATR em qualquer período. Antes de mais nada, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, ativa a notificação e o seu comentário é importante para mim. Eu agradeço muito se você puder compartilhar esse vídeo nas redes sociais porque o meu compromisso é trazer conteúdo de forma gratuita, de forma totalmente responsável e pautada na realidade. Então, se você me ajudar, isso é bastante importante. Beleza? Bom, vamos lá. Eu sou um dos traders, uma das pessoas que fundem conhecimento a respeito do mercado financeiro no Brasil e talvez um dos que mais fala de ATR. Isso porque na minha própria formação como trader, o tema do ATR sempre foi muito bem explicado por um dos meus vetores que utilizavam o ATR como critério, filtro para operações de day trade. E eu resolvi te trazer. Portanto, é natural que as pessoas tenham dúvida a respeito do ATR. Em um outro vídeo, aqui no canal, eu mostro o que é o ATR e como funciona e tudo mais. Aqui eu não vou fazer isso porque eu já tenho no vídeo no canal. Se você quiser, só você dá uma procurada no canal e você vai encontrar esse vídeo onde eu explico o que é o ATR. Bom, primeiro vamos colocar aqui no Eurocard, gráfico diário. Então, vamos aqui inserir. Indicadores. Nós vamos vir aqui em osciladores e esse primeiro, Average True Range, ATR. Eu utilizo o ATR de 7 dias. Então, 7 e aqui eu coloco o OK. A gente pode ver que apareceu um histograma, apareceu esse gráfico aqui embaixo. Vou deixar ele um pouco mais visível, um pouco mais forte para a gente identificar. Vou deixar um pouco mais para essa linha e ficamos nesse formato. OK. Aqui nós temos a informação do ATR. Coisa importante. Esse ATR da plataforma nativa, inserir, indicadores, osciladores e tudo mais, ele é o ATR do período. Então, nesse momento, o ATR, o quanto o Eurocard tem movimentado por dia, tem sido uma média de 0,0054. Ou seja, 54 pips por dia. O Eurocard tem movimentado uma média de 54 pips por dia. Se nós mudarmos o período, que eu trago o GH4, o ATR muda. A gente pode observar que agora caiu para 27. 0,0027. Se entrarmos no H1, 15 pips. Se entrarmos no M15, 5. M5, 2 pips, 0,002, aqui embaixo, a gente pode ver essa informação. E se nós entrarmos no M1, 1 pips. Então, isso é o quanto que ele tem movimentado por período. Se você faz operações de day trade, e provavelmente essa é a origem da dúvida que me fizeram, que me perguntaram, é o ATR do gráfico diário. Porque o ATR do gráfico diário é importante para day trade. Porque, basicamente, se esse par está movimentando uma média de 54 pips, e no momento que você vai entrar na operação, o mercado já deu 52 pips, por exemplo. Você sabe que uma boa parte, se não tudo, pelo menos uma boa parte da força de movimento daquele par já se esgotou. Porque, estatisticamente, ele tem movimentado 54, e naquele dia ele movimentou 52. Então, como saber a porcentagem? Bom, é bastante fácil, é bastante simples, e basta você dar uma olhada, por exemplo, vamos ver aqui se ele já fechou. O ATR é de 54, e agora eu vou somar desde a máxima até a mínima desse dia específico aqui. Vou colocar essa aqui em cima para você identificar. Esse dia. Como eu saber quantos porcento o movimento, desde a máxima até a mínima desse dia, representa o 0,5 adequado? Então, eu venho aqui, pego a máxima, arrasto para baixo, e vejo até aqui embaixo, e eu vou ver que hoje ele movimentou uma média de 62 pips. Ou 626 pontos. 62 pips. Agora, eu posso pegar minha calculadora, e eu vejo aqui, por exemplo, vou fazer 62, dividido... Por que 62? Porque é o quanto que ele movimentou no dia. Dividido pela informação do ATR, que é 0, 0, 54. Então, dividido por 54 pips. Ok? E isso eu faço vezes 100, se eu quiser ter um valor absoluto. Então, exatamente no dia de hoje, esse par movimentou, nós temos a informação aqui, 114% do ATR. Ou seja, o ATR tem movimentado uma média de 54 pips, e hoje, especificamente, ele movimentou 114% do ATR. Ou seja, 62 dividido por 54. Então, eu vou usar o dia de ontem, esse dia aqui, quanto foi o movimento que ele teve? Então, pegando dele a máxima até a mínima, nós tivemos um movimento de 92 pips. Mais ou menos. 92. Então, eu venho aqui, calculadora, vou fazer 92, dividido por 54. Na verdade, o cálculo correto seria pelo ATR desse dia em questão. Então, eu posso dar um controle de, vai aparecer aqui a informação do ATR, é só você prestar atenção nesse detalhe aqui. E eu vou colocar o maulo em cima desse dia, e o número que vai estar aparecendo aqui, vai ser de 67. Nesse dia, o ATR do par era 67 pips por dia. Essa era a média de movimento. Então, especificamente, ele movimentou 92, conforme a gente já viu. Então, vamos ver aqui, 92, que é o movimento do dia, dividido pelo ATR, 67, vezes 100. E isso vai me dar que, nesse dia especificamente, aqui, o mercado movimentou 137% do ATR. Vamos, agora, só para você ter aqui em mente, vou marcar qual que é a fórmula muito simples para você calcular o ATR, tá? Então, o cálculo do ATR se faz movimento do dia, dividido pelo ATR, para você saber a porcentagem, ok? vezes 100, que é igual a porcentagem de movimento. Exatamente essa é a fórmula. O movimento do dia de hoje, ou do dia em questão que você quiser. Então, vou pegar o movimento do dia, dividido pelo ATR, e eu faço isso vezes 100, que é igual a porcentagem do movimento. Só para ficar mais claro esse exemplo, vamos pegar o dia anterior, que era esse dia aqui. Então, nesse dia, ele movimentou, desde a máxima até a mínima, movimentou 39 bits, aproximadamente 39. Vou pegar o Ctrl B para mostrar os dados, e vou olhar essa informação aqui, e você pode olhar essa informação aqui, a do ATR, desse caminho. Coloco o mouse em cima e aparece, a média era de 71 bits, de ATR. Então, qual que era o cálculo? Vamos ver aqui. O dia em questão é esse, e desde a máxima até a mínima, nós temos 39, 40 bits. Então, vamos fazer o cálculo. Agora, vamos ver. O movimento do dia, do dia que eu quero calcular, 40 bits, dividido pelo ATR, dividido por 71, que era o ATR nesse dia. Vezes 100. E eu tenho como resultado que, nesse dia especificamente, o mercado movimentou 56% do ATR. Ok? Tem uma forma mais fácil de fazer isso? É claro que sim. Eu vou te mostrar para que você entenda qual é a ideia, ou como que você pode fazer esse cálculo. Tem um indicador, que é o indicador ADR-TFX, e que ele mostra esse cálculo automaticamente para a gente. Eu gosto de deixar essas coisas aqui sem cor, porque ele coloca alguns pontos de suporte e existência do Day Trade. Eu deixo sem. E ele mostra aqui para a gente, a TR de hoje, 54. É a mesma informação que nós temos daqui, 54. Hoje, ele já movimentou 15% do ATR, porque ele fica calculando esse dia. Fica calculando esse tendo que acabou de abrir. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um vídeo um pouco mais técnico. Mas é isso aí. Importante essa informação. Um forte abraço. Não se esquece de deixar o seu like, que é importante para mim. Beleza? Um forte abraço. Um dia com Deus. Uma boa semana para você. E até mais.